Elas se sentam diante de uma almofada onde é fixado um papelão com os espinhos de mandacaru, que seguram a linha enquanto a obra vai sendo criada. Para entrelaçar as linhas, as mãos manipulam os birros de madeira com rapidez e habilidade. A quantidade de birros varia de acordo com o modelo da renda. Podem chegar a mais de 100. Essa é uma profissão que passa de geração em geração. Dona Maria é rendeira desde os 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade, aí minha família toda fazia, aí eu aprendi. E faço até hoje, e gosto de fazer. E a Dona Maria ensinou a arte para a filha, quando ela também tinha 10 anos. Rita diz que cada rendeira desenvolve a sua criatividade na produção das peças. E além de ajudar nas despesas da casa, o artesanato também é uma terapia. Eu aprendi quando eu tinha 10 anos com minha mãe. E eu faço até hoje, é um modo de eu me sustentar, eu tiro o meu sustento da minha família. Onde eu adoro fazer renda. Não é valorizado, mas é uma arte que eu amo. É, nessa família a arte da renda de birro vai continuar por muito tempo. Rita tratou logo de passar a sua experiência para as filhas, que também tiveram a supervisão da avó. É muito difícil, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Na verdade eu aprendi, quando eu errava, a minha avó me dava um cascudo bem no meio da minha cabeça. E eu tinha que aprender aquele ponto ali o mais rápido possível. Eu não ia passar o dia todo pegando cascudo, né? E foi assim que eu aprendi. E das mãos experientes das rendeiras, desse vai e vem dos birros, surgem vestidos, blusas, toalhas de mesa, brincos, almofadas. Tudo que você puder imaginar de gracioso nasce desses fios. Uma peça dessas leva no mínimo uma semana para ficar pronta. Isso dependendo da riqueza de detalhes. Prontas, elas ficam assim, expostas nas palafitas, que se transformaram em lojinhas de artesanato. As casas de palafitas se transformaram em lojinhas. E assim, as rendeiras podem vender as suas mercadorias. Esse aqui é o famoso corredor das rendeiras. O final dessa avenida já vai dar na praia. Um dos grandes atrativos aqui do município de Raposa. E atualmente, as rendeiras pedem mais divulgação. Para manter viva essa tradição. Porque as vendas estão cada vez mais fracas. O apelo que a gente faz é que venha ter mais divulgação. Trazendo mais turistas. Que agora é o período deles. Já está vindo para Raposa, os turistas. Fazer, olhar as rendas, o passeio náutico. Que é muito bonito. Segundo o secretário de turismo do município de Raposa. O poder público tem buscado alternativas para voltar a alavancar a venda das rendeiras. O poder público municipal tem buscado, não só promover, divulgar mais, como qualificar todos os nossos setores turísticos para que nós tenhamos um aumento do fluxo.